Música Fala rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando é o Inês, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal The Dragon Ball FighterZ E o seguinte mano, pra quem não sabe, Dragon Ball FighterZ é um novo jogo, é um novo jogo de Dragon Ball Que mano, é muito da hora, tem a saga Dragon Ball Super, ele é muito, muito louco mesmo e a gente tá zerando esse jogo mano Então, sejam bem vindos ao modo história de Dragon Ball FighterZ E se você gosta, já vai deixando o seu gostei, que me ajuda muito mesmo E não esqueça, se inscrever que batendo 15 mil gostei, vai ter outro Dragon Ball FighterZ em 11 mano Então já deixa o gostei, porque assim, eu tô ligado que vocês são zika né véi Então, como vocês são zika, vocês conseguem bater o 15 mil gostei né Ó, me poupa, eu conheço, eu conheço meus inscritos né véi Então, é isso aí, vou logo pro vídeo, pum Mano, eu já queria adiantar uma coisa bem importante pra vocês assim, é, minha câmera tá sem bateria Como sempre né véi, acho que eu tenho um problema com bateria da câmera Mas galera, olha só, eu já joguei bastante e a gente já tá na batalha final mano Que é a batalha contra essa chefe aqui, contra a boss, é a primeira batalha contra ela A gente tá no final do capítulo, falando do primeiro capítulo do jogo Ainda tem mais dois capítulos, mas a gente tá no final do primeiro E eu tenho certeza que a cena agora vai ser muito da hora E eu já queria dar um negócio pra vocês Se a bateria da minha câmera acabar, desculpa, mas vocês vão ficar sem ver meu belo rosto Brincadeira, mas, mano, é o que acontece né, acontece Às vezes eu gravo tanto vídeo por dia, que eu não consigo colocar a câmera pra carregar galera Ela fica ligada 24 por 48 horas, fica ligada direto E mano, olha a história que vai ter agora, vamos ver A gente tá aí na MEC, você é na MEC, não é véi? Estamos aqui no número 21, apareça Caramba Vou tentar nos comer, o vídeo já vai acabar com você Oxi, olha o Zupico zoando Ele se tratando de luta também, ninguém é páreo para um Saiyajin Caramba Ele tem uma moral agora hein E olha lá, chegou a maluca véi Olha aí, tá loucona Nossa, esse efeito de fumar ficou feio Oxi, mano, ela deve tá muito forte galera Pra quem não lembra, no último episódio, ela comeu o céu e o Frieza Então ela deve tá forte para um caramba O nível de Frieza deve tá tipo lá em cima Olha lá, tem uma sinfonia de doce cantando meu nome Oxi Aquilo é a número 21, olha A gente vai agradecer por vocês terem vindo Isso aqui é praticamente um buffet com... Caramba mano, ela tá mal bala véi Nada de buffet Nada de buffet, é uma briga mesmo Mas bem que eu queria um buffet por aqui Olha mano, ela tá mal louca véi Mano, qual será que é a história dela ter ficado louca assim, tipo Queria, sei lá É bizarro Não tem, não mostrou história nenhuma galera Até agora, só falou que ela é número 21 e que ela quer devorar todo mundo Não falou porquê E nem falou tipo, sabe Nada, não falou nada A gente só sabe que ela quer devorar geral Mano, o Goku ficou muito da hora O planeta em primeiro lugar em Kakarota Então dessa vez você vai pegar a Léa Caramba mano, que da hora Vai ser o lugar perfeito Pessoal, segura em mim, vamos viajar Ah, a gente vai lá pro planeta dos Kaioshin, olha lá Mano, que da hora velho Quando eu te pegar Ela ficou mal brava velho Mano, que da hora mano Caramba Ué, a gente vai pro Kaioshin Tipo, será que ela vai atrás da gente, é isso? E mano, será que agora é o final do jogo? Porque a gente vai enfrentar o vilão principal O que será que vai ter agora? Tipo, será que é... Ué, não tô entendendo mais nada Eu vi lá que tinha mais duas sagas velho Então não quer dizer tipo, esse aqui vai ser o final dessa saga Então deixa eu nos outro aqui por favor Nossa, parece que eu tô convidando a confusão pra minha casa Bom, será que ela descarou? Não é a casa da mãe Joana Olha Seria a mais segura, é Então a gente vai lutar lá, traduzindo, né? E aí, deixa eu pular tudo Aliás, se permite a pergunta O que Lorde Bills e Whis estão fazendo aqui? Ah, eles vieram assistir, da hora Como eu via prevista, vocês mudaram a batalha final para cá Caramba Vocês mortais são tão previsão a pena mesmo Ué, ela já chegou? Ah, ela já chegou Caramba, ela sai do teleporte também Caramba, ela é zica, hein, velho Olha lá Você chegou mais rápido do que eu esperava Ah, entendi Não, então o Whis já... Ela está quebrada? Oxe, como assim? Ah, ela é uma androide que está quebrada Entendi Tipo, ela ficou louco Oxe, será que ela vai aumentar mais ainda o poder dela? Caramba, ela está aumentando mais ainda o poder dela Caramba, mano, ela está muito louca, velho Tá, pelo que eu entendi Eu agora inclusive entendi Ela é uma androide que quebrou Por isso que ela está louca assim, tá ligado? Porque ela quebrou Ela veio com defeito Então ela quer comer todo mundo É isso O defeito dela é a fome Deu para entender? É bizarro a história dela Não tem nada a ver Tipo, não tem um pingo de sentido mesmo Não entendi sentido na história dela, velho É engraçado Vai, vamos lá, vamos ver se ela é forte então Ela deve ser forte para caramba, né, velho Galera, ela não é forte para caramba, não Retiro o que eu falei É, retiro muito o que eu falei Ela é muito fraca até Não, vai ter uma segunda batalha Não é possível, velho Mano, ela não deu um ataque até agora Está brincando, né, velho Não, é mentira isso, né É mentira, não, não, não Mentira, é mentira Eu vou dar chance Não, mentira, eu vou dar chance Deve me atacar, vem Ah Ah, ela já usou ataque especial Tá bom, agora é só acabar com você, vai Ó, deixa eu acabar Olha, mano, ela é forte até Ó, que da hora, mano Calma aí Tá, acho que acabou, né Caramba, ela desvia Nossa, mano, foi a primeira Mano, a primeira pessoa que eu encontro Que eu posso lutar Só que ela já vai perder uma pena Ah, ela vai perder já Que porcaria Ah, eu vou acabar com ela Pelo menos de um jeito legal Olha De novo ataque especial, Nazareta Mas não vai pegar toda hora, não, velho Não é toda hora que eu estou deixando você me atacar Olha lá Isso, boa Deixa eu aumentar minha Minha estamina Traga de mil aqui, né Ah, que Nazareta, mano Isso, continua deixando eu aumentar Boa Não, não era pra ter acabado agora Não acredito que eu joguei dela, velho Ah, e agora, mano O que será que vai acontecer? Ah, era pra eu ter acabado com ela Tipo, com um ataque especial Tipo, sei lá Ter destruído tudo Eu não fiz nada Ah, fui mal sem graça Pensei que ia ser uma batalha mais da hora Eu esperei tanto pela batalha final E quando foi ver, é uma batalha mal sem graça Ai, foi, mano E aí O que será que vai acontecer agora? Eu acho que de onde saiu uma de mim Só tinha três Agora saiu todo mundo do meio do mato Será que ela perdeu já? Ó Caramba, mano Todo mundo vai reunir poder Vegeta também Ó o Final Flash Caramba, que zica, velho Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Nossa, agora tem que ser uma porca Isso, isso, isso Ganhou Ganhou de raio especial Sogdange Raio triple mil Transforma isso em chocolate Caramba, ela vai virar o que, velho Caramba, ela vai virar tudo Chocolate, tudo, velho Coitada Eu acho que não vai dar em nada Quer ver que ela vai desviar? Ah, não, desviou não Tomou o mesmo ataque Ah, para, mentira Que já acabou a primeira saga Mentira Caramba, acabou mesmo a primeira saga Ah, mano, eu não acredito, velho Fico triste ou feliz, mano Triste, né? Bem triste E aí? Acabou mesmo Acabou mesmo Afinal, nós ainda não sabemos a gente quem era no 21 A pessoa misteriosa do que no 18 estava tentando salvar Ainda há muitas perguntas sem resposta Ah, então quer dizer que você ainda não está satisfeito? Não, óbvio que não E se quiser a resposta, vai você mesmo procurar por elas Caramba, tá, o Whis está falando comigo Aí, me conte quando tiver descoberto tudo Ué Mano, eu estou muito confuso, velho Caramba, o que está acontecendo da minha vida? O que está acontecendo aqui nesse jogo? Acabou? Não, não acabou Tem mais duas sagas Eu vi que tem mais duas sagas Tá Título super grande de conexão Tá, 50 mil Da hora Ah, arco do guerreiro inimigo E depois tem mais um Napa aparece do nada Frieza aceita o desafio do... Ah, caramba, peraí Deixa eu ver se é o que eu estou pensando Calma aí Nossa, se for o que eu estou pensando Não, não é o que eu estou pensando Não, não é, não é Está trolando Mas o que? Se é o Império Maligno Não, mentira Que é o que eu estou pensando, velho Nossa, mano Agora a gente vai jogar como o Frieza Então quer dizer A gente jogou como o Goku E como os caras que é do bem Aí agora a gente vai jogar Acho que é como o pessoal que é do mal E depois Acho que a gente vai jogar como o Android Olha lá É isso mesmo Olha lá A gente vê na história Tipo Uma parte que a gente não sabia antes A gente vê na história Antes de ela acontecer Nossa, ela fez tudo isso Com a esfera do dragão do Porunga, velho Ela é o dragão mais porcaria Ela reviveu todo mundo Ah, entendi Tá, entendi Ah, então quer dizer Que a gente vai viver a história Quem é você agora, será? Eu estou na nave do Frieza, né, mano? Como você está se sentindo Nada mal Parece que o sistema de conexão Está funcionando perfeitamente Agora você está conectado Onde a gente está chamando o Frieza Ah, mano É como se você tivesse Se apossado do corpo de Frieza Talvez seja mais fácil Você vir com seus próprios olhos Ah, eu não me assustei Que louco Também não Meu personagem deve ser humano Ele vai lá e vira o Frieza É a coisa mais esquecida do mundo Caramba, que da hora Quer dizer que tem três tipos de história, galera Tem a história que eu sou o bonzinho Ah, que eu sou o vilão E provavelmente a história que eu não sei Que eu sou, sei lá, o android Pensamos em conectar a sua alma Mas uma coisa levou a outra E você acabou se conectando ao Frieza Ih, olá Eu falando com o Frieza? Que da hora, mano Parece que a mão do Frieza acordou Mas só você pode ouvir a dele Tente dizer algo ao Frieza agora Ele é assustador Então vamos fazer de doido Vamos fazer de louco Ou você não tem medo Ou não tem cérebro Nossa, que da hora, mano Eu vou só ignorar o Frieza a saga inteira, velho Dane-se Eu vou fingir que ele é assustador Que ele é louco Qualquer porcaria Eu vou só ignorar ele Não vou falar porcaria nenhuma com ele, mano Mano Que da hora, velho E olá Aí tá, você finalmente Mas se você tem sorte Não Tá, e aí Eu quero te ignorar, mano Como é que eu vou fazer Ainda bem que não há desfiles por aqui Como naquele jardim de... Ah, ele tá falando sobre Na hora que ele morreu Eu não entendo Desfiles? Eu não vou fazer de burro, velho Fazer... Como eu não entendo Ué, eu entendo sim, mano O que eu falo pra ele? Eu falo desfiles, né Mas eu só vou assistir aquele desfile Alegre de dor Só de lembrar Fico com tanta raiva Ah, tá Olha, mostraram porque ele ficou no... Como que ele ficou no inferno Ele ficava assistindo tipo um desfile No meio das rosas Não sei quanto você ouviu Mas não tenho tempo de explicar tudo Eu vou usar os meus pontos importantes Você não poderá usar o seu poder E não conseguirá derrotar os seus inimigos Ou eu vou me calar do céu agora mesmo Aí você vai perceber Que é impossível a gente Que consiga me controlar Sério mesmo que ele tá tentando me atacar? Ué, aconteceu o quê? Tá, não aconteceu nada, né Tipo, ele tem que me atacar E não aconteceu nada, é isso? O que vai acontecer? Vai explodir alguma coisa em mim? Hum? Bom, acho que não adianta Especlar Vou só continuar com a conversa E olha lá Eu acabei de atacar porque não aconteceu nada Isso não pode... Olha lá Só pra você saber Não vai adiantar nada Tocar o terror aí dentro da sua mente É melhor desistir de escutar Olha Tem que deixar essa alma controlar o seu corpo E participar do máximo de batalhas possível Ih, acabou a bateria da câmera Ótimo, legal Foi até o final até do vídeo Mano, galera Vamos finalizando por aqui E vendo essa história louca O que é que tá acontecendo Que eu tô muito confuso, velho Eu vou ir embora Falou É isso aí, tchau O que é que tá acontecendo? Bom, essa história de lá Agora deixa eu fazer Olha O que é isso? 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 O que é isso?